Pô Cláudio, maneiro pra caramba! Fico me lembrando daquela época da gente lá em Pedra de Guarati. Pô, tempo bom, né? Caraca, fizemos um samba bonito pra caramba. Fizemos muitos samba bacanas lá, cara. Pô, cara, tinha um samba que a gente cantava e falava Você pode ver, você pode ver direito, como é que é? Acho que você tem que ver direito. Você tem que ver direito, é? Deixa eu ver se o tom dá pra aí. Aí... Você tem que ver direito... Não maltrate desse jeito, coração Você não tá sacando o que não é nem por aí Eu só cumpri a risco o meu papel Não quis mandar de vez o meu amor pro Belé Léo Ainda mais que eu soube que rola por aí Que não as adoradas porque adoram titis Eu sinto a pena de você Periga não chegar ao denominador comum E nem mais vai provar do doze mel Coloca o sorriso na face, vai ver como é fácil entender Que no mundo só o amor convém Aguarda pra vida sem essa de briga Se toca se toca se liga nem bem Não sou de rima e se quer vir bem Você tem que ver direito Não maltrate desse jeito, coração Pô, só o sorriso na face, não Pô, só o sorriso na face Pô, lembramos aí Pô, lembramos aí Valeu Mostrei esse samba, né? Não vai gravar, mano Vamos mostrar, né? Tem muito mais, né? Vamos lembrando devagar, né? É isso aí Pô, a gente ficava lá, né? Pô, pô, pô Era de Guarati, uma terra Pô, na Gira de Gu Foram vários samba lá da Melhor Pareli Da Melhor Pareli Que o Diogo da Oqueira gravou É isso aí Pô, cara, legal pra caramba Que bom que é isso aí